Olá, o tema do programa de hoje é mobilidade internacional no século 21. Tem lançamento de livro, discussão sobre política, legislação, experiências do Brasil no acolhimento desses refugiados e imigrantes e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A questão da migração no mundo potencializa uma série de problemas. Um dos problemas é o problema econômico. O mundo precisa discutir como redistribuir a riqueza, como distribuir a riqueza no planeta. E uma das formas disso acontecer é permitir que as pessoas possam circular livremente para que países não concentrem isoladamente toda a riqueza do mundo. 1% da população mundial detém 50% da riqueza do mundo. Então a migração poderia auxiliar nesse desafio da distribuição. Além disso, ela potencializa também a restrição aos outros. A gente tem alguns autores que pensam a discussão da migração como também um desdobramento do racismo, um desdobramento da xenofobia. Então a gente teria aqui um espaço para colocar em xeque esses posicionamentos que têm ganhado força nos últimos tempos, em especial porque juntam as duas coisas. Juntam de um lado a restrição aos direitos humanos e, por consequência, eventualmente potencialização do racismo. E de outro lado, as consequências de uma recessão econômica que a gente tem enfrentado. E a culpa sempre é do outro. E o outro, como a gente tem tido uma vinculação muito séria com a nacionalidade nos países, o outro é aquele que não tem a nacionalidade, ou seja, o outro é aquele que vem de fora, é o migrante. Isso traz sérios problemas, inclusive para como a gente pensa o direito. E a gente está aqui hoje para tentar abrir um espaço de reflexão sobre o direito que englobe uma visão interdisciplinar, uma visão que possa trazer soluções, ou pelo menos indicar soluções, e a academia é fundamental para isso. De acordo com Rosana Baeninger, a visibilidade das migrações internacionais como ação política e o acesso de estrangeiros a políticas sociais são desafios da atualidade. Os fluxos migratórios têm se diversificado muito, eles são muito heterogêneos. No final do século XX, nós tivemos a entrada das migrações latino-americanas, que agora se intensificam com a entrada dos haitianos, senegaleses, congoleses. Mas, por outro lado, nós temos também, nessa nova inserção do Brasil, na rota das migrações internacionais, a entrada de mão de obra qualificada. Uma mão de obra que tenha um vínculo com as empresas transnacionais, americanos, franceses, alemães. Mas, de qualquer modo, os desafios que se impõem para esse conjunto de imigrantes se referem tanto à legislação migratória, como às políticas sociais que eles possam ter acesso. A Unicamp tem sido uma das pioneiras no estudo desses fluxos migratórios, a composição deles, o perfil dessa imigração. Entrar no século XXI e entender a dinâmica da imigração internacional é entender o novo contexto das relações sociais, das transformações locais, onde imigrantes de diferentes nacionalidades, refugiados, da América Latina, da Europa, da África, acabam tendo o Brasil como um dos seus destinos, ou pelo menos um país de trânsito dessa imigração. O fórum também marcou o lançamento do livro Imigração Haitiana no Brasil, com 29 artigos. Sim, na verdade, para entender a imigração haitiana, nós precisamos ter um olhar diferenciado no contexto geográfico nacional. Nós precisamos ter pesquisadores especialistas na fronteira norte, na fronteira sul, entender essa mobilidade da imigração haitiana de norte a sul do país. E foi isso que nós tentamos, então, num livro que reúne 37 autores, diferentes instituições, vários capítulos, justamente para que a gente pudesse compor esse mosaico das migrações internacionais no Brasil no século XXI. Esse livro pode ser encontrado na editora Paco e também aqui na Universidade, na Biblioteca do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. Um debate sobre a migração recente na região norte do Brasil, principalmente de pessoas vindas do Haiti e da Venezuela, foi conduzido por Sidney Silva. A partir de 2010, nós tivemos o fenômeno da chegada dos haitianos pela fronteira norte, que a partir daí criou-se toda uma questão importante política no Brasil, de como o Brasil receberia essa imigração, já que ao chegar à fronteira, eles solicitavam o status de refugiados. Mas naquele momento, no entendimento, foi que eles não se encaixariam nessa categoria de refugiados e, portanto, o Brasil depois, em 2012, concedeu-lhes o visto humanitário. Então, toda essa questão do visto humanitário para os haitianos gera toda uma discussão, ou seja, de como o Brasil trata e tratará também os outros grupos de imigrantes que também estão chegando pela fronteira norte e, agora, atualmente, a questão dos venezolanos. Então, vem a pergunta, eles se encaixam nessa categoria refugiados ou na categoria visto humanitário ou não? Então, essa é toda uma discussão importante para a nossa política migratória no Brasil, no momento atual, que precisa ser discutida. Ou seja, como é que o Brasil lida também com esse novo fluxo de imigrantes dos nossos vizinhos, que, no caso, dos venezolanos. Então, essa é uma questão importante a ser discutida. O panorama jurídico e legislativo sobre a mobilidade foi descrito por André Ramos. Ele diz que há uma promessa constitucional de igualdade entre brasileiros e estrangeiros. Uma nova jurisprudência da corte interamericana dá essa garantia. É uma jurisprudência inovadora, uma jurisprudência que reconhece direitos aos migrantes, desde o direito ao devido processo legal no tocante à admissão e, eventual, saída compulsória, mas também direitos no tocante à permanência. O que mais se discute hoje com esse fluxo de imigrantes e o Brasil é um país complexo, porque o Brasil, ao mesmo tempo, é um país de imigrantes, mas também é um país de imigrantes. Então, não é fácil entender a situação brasileira. E esses direitos de permanência, são direitos importantes para a corte interamericana, são também importantes para a qualidade de vida de todos nós. São direitos sociais, como direito à educação, direito à saúde. São direitos que a corte entende que o Estado não pode negar a todos aqueles que estão no seu território. Isso, então, nós vamos debater, isso hoje. E só para terminar, entendo que o respeito a direitos dos migrantes importa também a todos nós que já estamos aqui, somos nacionais do Brasil, porque como nós tratamos os vulneráveis, e talvez o migrante seja aquele que é o mais vulnerável, porque muitas vezes tem dificuldade até de entender os nossos costumes, a nossa língua, é que também nos qualifica em termos de povo, de civilização. Deise Ventura, do Instituto de Relações Internacionais da USP, criticou a maneira como a comunidade percebe questões de saúde pública. É o caso do ebola na África Ocidental. Foi confirmado, se tratava de um solicitante de refúgio que vinha da Guiné e que tinha, na verdade, sintomas que não tinham nenhuma correspondência com sintomas do ebola, mas acredito que por ser um migrante negro e porque havia um grande pânico, fomentado em grande parte pela imprensa internacional, mas também aqui no Brasil, os serviços de saúde que acolheram esses solicitantes de refúgio no Paraná acabaram deflagrando o protocolo brasileiro de resposta ao ebola, que funcionou muito bem, salvo pelo fato de que não se tratava de um paciente de ebola e, a partir daí, teve a sua vida completamente modificada até hoje, não consegue emprego até hoje, não obteve, inclusive, ainda o refúgio que foi solicitado ao Brasil, teve a sua identidade divulgada. Então, há uma escalada de desrespeito aos direitos desses pacientes e é sobre isso que eu quero conversar hoje, explorando um pouquinho, inclusive com o intuito da gente compreender e melhorar a nossa legislação, o que pode acontecer em função do pânico diante de uma epidemia. Com o tema que você acabou de acompanhar, mobilidade internacional no século XXI, um tema interdisciplinar e que integra diversas culturas, economia e política mundial, a gente encerra a temporada de Fóruns Permanentes 2016. Muito obrigada por nos acompanhar, até o próximo ano e você confere toda a nossa programação por meio do site e canal no YouTube. Até mais! Legenda Adriana Zanotto